Vocês viram que tem um novo filme vindo aí, e aqui já entrando já numa pauta bostil, tem um novo filme vindo aí, e eu queria que os senhores analisassem isso daqui. O Grito, regime disciplinar diferenciado. Não, não é possível. Exatamente. Que é o que eu estou pensando. Bora ver isso daqui. É RDD de presídio de facção criminosa? Ah, vocês vão ver quem é que tá no trailer. Quem que fica 22 horas trancada num quadrado, sem nada? Não basta tirar a liberdade, tem que fazer sofrer. Ah, o cara vai me botar 10 guardas pra tomar conta de mil presas? Não tem guarda suficiente pro sistema penitenciário. Eu não tô pedindo que o senhor solta o meu filho, só tô pedindo que o senhor tenha respeito. A prisão, ela é a regra, ela não é a exceção. Com muita frequência, a criminalidade é comandada de dentro das prisões. Tipo assim, eu tenho 23 anos, né, chefe? E eu nunca vi meu pai na rua. Vai tomar no voar, vai se fuder. Vai se fuder. É preciso que seja ouvindo a voz de quem sofre. Vai falar de inssocialização pra quem mora na favela xará. Eu não morro enquanto eu não venho meu filho. Ah, ô, peraí. Era só pra estragar o almoço de você, desculpa. Sabe por que você não vê o seu pai há 23 anos, ô Ruã? Porque seu pai, ele é líder de uma das maiores facções criminosas do Brasil, que é o Comando Vermelho. Porque ele é responsável direto pela morte de centenas, milhares de pessoas. É inacreditável. E outra coisa, depois vem a Aniele lá. A prisão é a regra. Não, no Brasil a prisão é exceção. 35% dos homicídios são... A taxa de resolução de homicídios no Brasil é 35%. A média do OCDE é 60 e tantos. Em El Salvador é 99%. É uma vergonha o que tem aqui. É uma vergonha. Prisão não é regra no Brasil. Prisão é exceção. E ainda, assim, o outro padre lá, não vou nem comentar, né? Porque vai que cai a live aqui. Não, ainda vem o nosso excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Falar porque muitas vezes o crime é organizado dentro dos presídios. Óbvio! Não há o controle do próprio Estado, que é o responsável por fazer o controle da administração dos presídios. E aí, num documentário que critica a rigidez do RDD, que é justamente para os líderes de facção, para os criminosos mais perigosos do país, ele, numa crítica à rigidez, à punição, à líder de facção, ele vem criticar a escola do crime e a possibilidade de se administrar o crime de dentro do presídio. Ou seja, você está defendendo o afrouxamento de legislação processual penal, afrouxamento da lei de execução penal, e ainda diz que, ah, que absurdo que o crime controla, o crime organizado controla as suas facções de dentro dos presídios, mas é óbvio! Inclusive por instrumentos defendidos pelo próprio Barroso, como a Saidinha, que o sujeito, a gente fala, às vezes, do cara que sai, comete crime e não volta, mas e o cara que volta depois de ter cumprido ordem de líder de facção? Não é, ah, todo mundo que voltou é santinho, não, o cara muitas vezes voltou trazendo droga, arma, celular, carregador de celular, né, cumprindo ordens de chefe de facção. Chefe de facção governa muito os seus faccionados de dentro do presídio com o instrumento da Saidinha, que a gente acabou, inclusive, só um dos autores e foi relatado pelo nosso secretário de segurança pública, e agora tem ministro supremo dizendo que é inconstitucional, porque não aceita a vontade do Congresso. Ministro supremo que muitas vezes deveria, né, tomar vergonha na cara e disputar a eleição, né, quer, não tem problema, você tem ideia, você quer legislar, ótimo, faça como a gente, monte um movimento político, junte sua base eleitoral, sai na rua, pede voto, vê sua popularidade aí pra você disputar uma eleição pra Câmara dos Deputados, pro Senado, pra legislar, né, então, assim, é um negócio bizarro, né, não à toa a gente sabe que Netflix, que Amazon Prime, que, assim, todas as plataformas de streaming estão cortando o financiamento de produções brasileiras por causa do grande fracasso das produções brasileiras, porque são produções ideologizadas, é gente que não quer fazer uma produção pra ter visibilidade, pra fazer sucesso, pra ter qualidade artística, é pra fazer militância política, e aí acaba produzindo lixo, acaba tanto militando politicamente mal, como produzindo conteúdo artístico que ninguém quer consumir, que é um fracasso de público, né, e aí depois ficam perguntando, ah, o Brasil não consegue, precisa ter cota de tela pras pessoas serem obrigadas a assistir as produções nacionais, porque as produções nacionais são valorizadas, mas é lógico, são sempre os mesmos grupos de militantes ideológicos que são financiados com essa verba, inclusive das empresas privadas que muitas vezes são reféns, né, dessas agências, em que o sujeito vive de produção em produção, não importa a qualidade, o que importa é o volume, e aí o que a gente vê é isso, né, a gente tem notícia, conhecemos muita gente aí da indústria cinematográfica, que infelizmente não pode sequer, os nossos amigos dentro da indústria cinematográfica, não podem sequer dizer que são de direita, porque seriam completamente excluídos no mercado, mas a gente conhece gente grande, de produtora, gente grande, que trabalha em conjunto com plataformas de streaming, e que fala, olha, sou de direita e tal, não posso dizer, porque é uma perseguição, uma caça às bruxas, vão cortar minha cabeça, vou perder meu cargo, não vou conseguir sustentar minha família, não vou conseguir trabalhar mais em empresa nenhuma, mas as plataformas de streaming estão parando de financiar por causa disso, porque é um grande fracasso, e por causa da insegurança jurídica que vai lá, o Congresso fica colocando regulamentação e taxação de plataformas de streaming, aí a hora vai, a hora não vai, você não sabe que lei que vai ser aprovada, você não vai ser aprovada, você vai mudar a regra do jogo no meio do jogo, e aí a gente fica produzindo esse tipo de lixo aí. Não, pois é, é inacreditável, cara, ver, é... A gente vai falar do sistema prisional, um filme vai retratar o sistema prisional brasileiro, aí o que os caras vão mostrar? Ao invés de mostrar que a prisão, ela é escola do crime por causa das facções, porque o Estado não tem controle das facções, eles vão lá mostrar o lado dos... das pessoas que mataram, que roubaram, né, cometeram até outros crimes aqui, que eu não posso falar aqui, mostrar que eles são coitadinhos, são as vítimas do sistema. Aí o outro cara vai lá falar de ressocialização, não, não vou falar de ressocialização em lugar nenhum. Aliás, uma coisa precisa ser digita, há pessoas que não têm como ser ressocializadas. Um deles, que não pode ser ressocializado, é o Marcinho VP, filho do outro vagabundo que falou no vídeo. Líder do Comando Vermelho. É esse tipo de gente. Ai, mas o meu pai, eu não vejo ele. E o pai dos caras que... O seu pai matou, seu vagabundo. Cara, é inacreditável, assim. O Padre Júlio, eu vou... Como eu não tenho foro privilegiado, eu vou... Se bem que hoje em dia também, né... Não vale de nada, né... A minha unidade de material foi para os caralho. E outra coisa, vai ter congresso do MBL, tá? Você já ganhando 5% de desconto no ingresso, se der 10 pessoas, 10%, 15%. Você pode revelar publicamente quantas pessoas já compraram? O ingresso? É. A gente já tá com 1.720 pessoas. Nossa. Então o objetivo é botar 3 mil pessoas no congresso. Tem várias opções de preço, tem inclusive um VIP que você... Mano, tem open bar durante o dia inteiro do congresso para você ficar manguaçado, mas também água, coisas não alcoólicas e tal. Também água. E no VIP você fica com a gente, né? A gente fica lá com a galera. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente tá agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo. E aí E aí E aí E aí